E como é bom ver, né, ouvir a toada sempre mudando e mesmo assim sempre toada, né? Você vai lá pra trás do som que era exclusivamente dos tambores, da marujada, da batucada, vai pro meio da década de 90, entra violão, entra charango, entra teclado, e aí vem guitarra tímida, agora vem guitarra explosiva, vem baixo explosivo, tem canto erudito, mas é sempre toada. A gente sempre reconhece como a nossa arte, a arte da toada. E a arte em movimento. Isso sim é a tradição, porque tradição também é ruptura. Porque se você puxa o freio de mão da sua própria história e chama isso de tradição, isso é só peguice, isso não é ser resistente, isso é ser reacionário. E o caprichoso vai na contramão disso, nesse álbum. Satisfaz seus torcedores com um álbum de Boi Bumbá maduro, inovador, e sem deixar de ser reconhecível pela sua galera e pra todo mundo que quiser ouvir como toada de Boi Bumbá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí